Bom dia, bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Hoje tá um dia alegre, porque tá um dia assolarado, o frio se afastou um pouquinho e chegou o sol, tá gostoso hoje, vamos passear na beira da praia, entrar na água, ainda não, porque a água tá gelada, mas já vai ser possível fazer um passeio excelente. E vamos ao mercado, porque aqui próximo tem bastante mercado, mas é muito caro, custa os olhos na cara, diferença sim, olha, três vezes mais se a gente comprar por aqui, aí vamos ao tenda, fica mais ou menos umas duas avenidas para baixo, e vamos lá, vou mostrar o trajeto aí um pouquinho para vocês, eu vou mostrar o mercado lá um pouquinho. Olha aí gente, que dia lindo, olha isso, maravilhoso, né? O sol tá bem gostoso. A praia, a praia tá pra lá, ó, onde nós saímos, nós mostramos, e agora estamos indo. Dá um bom dia aí, bom dia. Hoje sim, hoje dá um bom dia, tá mais quentinho, bom dia. Um bom dia, hein, sol arado, ai, quanto frio nós já passamos aqui na praia, hein, parece que o frio nos persegue, né? É não, é porque agora é a época do frio mesmo, né? Nós pegamos uns 15 dias aqui com muita chuva e frio aqui na Praia Grande, enquanto São Paulo estava no maior calor, não foi? 15 dias atrás que nós fomos, estava no maior calor lá. Nós já andamos muito pelas ruas aqui da Praia Grande, e observamos essas casas. essa arquitetura, e é muito interessante, aqui tem algumas ruas, não é nos bairros, não é em todas as vilas, mas em algumas ruas, encontramos sempre essas casas assim, com esse telhado. Observe, e olha só, aqui é duas casas, tá vendo? É, o telhado é um só, mas é duas casas, e normalmente é de família. Eu não sei, vocês podem me ajudar aí? Eu acho que é japonês, que gosta de construir a casa com esse telhado, não é isso? Você que tá vendo esse vídeo aí, me tira essa dúvida, vê se eu não estou errada. Eu acho que é isso, né? Porque, porque esse bairro é um bairro antigo e é bem comum, são, são casas mais antigas, e é bem comum encontrar essas casas aqui, nas ruas. Vejam, como eu falei, aqui o bairro é Tupi, mas não é só na Tupi. ele pode ser mais grande, não é só na Tupi. ele é um bairro, assim, qual é o bairro antigo, que eu vou fazer em um bairro antigo. Para quem mesmo é simbando assim, está a Tupi. Ele é um bairro antigo. Ele está. Ele está. Vamos lá. Nós vamos pegar água Porque lá nós compramos água Porque não tem filtro Aqui um de 5 litros Está R$ 8,95 Daquela marca ali Sarra Negra Aqui já tem um quilo Olha gente Cada vez que eu venho ao mercado Eu fico indignada E eu não aceito isso Como nós consumidores Somos passado Para trás Não somos respeitados de maneira alguma Veja isso Os biscoitos Que antes eram 200 gramas Agora Cada embalagem tem umas gramas diferentes E o valor lá em cima Cada vez está diminuindo As gramas A quantidade nas embalagens E o valor lá em cima Essas aqui, por exemplo Era 500 gramas antigamente Olha isso Agora 350 gramas O valor lá em cima E a quantidade Cada vez Diminuindo Essa aqui está 400 gramas E olha Quase R$ 8,00 Que é esse aqui Que os outros É atacado Que é a vareja Essas aqui Eram 500 gramas Olha aí Agora 300 E não é só os biscoitos E sim todos os produtos Vocês podem conferir o leite ninho Que antes era 500 gramas E vai ver o peso agora Vai chegar uma hora Que eles vão nos tentar convencer Que um quilo não é mais mil gramas E sim 900 gramas 800 E nós vamos abaixar a cabeça E aceitar, né? Vocês sabiam que em Portugal Eles fazem greve Por um centavo Qualquer valor que seja Eles reclamam dos produtos De tudo Eu mostrei pra vocês lá Naqueles vídeos anteriores Como que é a quantidade Lá em Portugal Dos produtos de limpeza Inclusive de biscoito Mostrei pra vocês Fiquei boba De um dove Lá É 400 ml Custar Menos do que Um dove aqui Que tem 200 ml Bombom Quem se lembra Que o bombom Era 500 gramas Antigamente Uma caixa Olha agora 250 gramas E as barras de chocolate Essa sim que tá uma roubalheira Olha isso Os tabletes de chocolate Também Era padrão 200 gramas Foi diminuindo Diminuindo Que agora tá o que 60 30 gramas Mas era 200 gramas Antigamente Vai chegar uma hora Que vai vir só a embalagem Pra gente pagar Aí essa daqui Tem 80 gramas Tá vendo E era padrão Era 200 gramas Antigamente Essa aqui também Essa já é 77 gramas E o bis Quem se lembra Do bis O tamanho Que era E a quantidade Olha agora Agora é 15 unidades E isso 100 gramas Tá batendo reflexo Aqui 100 gramas Vamos levar Um quilinho De feijão Esse aí O Camil Camil Eu não gosto Mendo desse Camil Não Uns Ficãozinha E outros Fica Cru Vê Que caldo Aqui Pega aí Um desse 6,20 Né É Esse aqui Esse é mais caro E eu não gosto Dele Prontinho Gente Chegamos Vou até mostrar As nossas Comprinhas Aqui Que fizemos Nós temos Algumas coisas Aqui E aí Nós compramos Algumas coisas Compramos aqui Um quilo De filé De frango Batata doce Umas bolachinhas Aqui Uma água Com gás Porque às vezes O Davi gosta Por causa do estômago Às vezes Ele toma uns Bolinhos De água Com gás É Essa parota Que o Davi Também ama Farinha Tapioca Que eu também gosto Um pepino Olha só Para vocês Verem Pouquinhas coisas Comprei Comprei Esse pedaço Aqui De mussarela Que eu gosto De fazer Com tapioca Gosto De fazer Omelete Porque nós Temos ovos Ali Já Um quilo De feijão Um quilo De arroz Porque na semana Que nós chegamos Nós compramos Aqui Algumas coisinhas Então aí A gente vai Comprando Um pouquinho Para Repondo Para não faltar Laranja Olha só Gente Laranja Está muito caro Laranja Banana Está muito caro Aqui Vamos ver Se encontramos Uma feira Por aqui Porque no mercado É muito caro Mesmo no atacadão Está muito caro Que seja atacadista Mas é muito caro Olha só Cinco Cinco Laranja Sete Setenta e quatro Olha aí Cinco Laranja O quilo Está seis E pouco Por isso Que deu caro Aqui Deu um quilo E pouco Cebola Que estava Muito baratinho Que eu achei Muito baratinho Peguei Umas aqui Para não faltar Porque nós Temos ali Então assim Ah e a água Que eu esqueci De mostrar Está vendo O garrafão De água De cinco litros Porque nós Também Temos água Ali Temos um pouco Mas não deixamos Faltar Porque não pode Água Água É a única coisa Que não pode faltar Em qualquer lugar A gente precisa comer Infelizmente Precisamos gastar Aqui as coisas É caro Principalmente Se for comprar Nos mercadinhos Próximos Aqui na avenida Como eu falei Como eu falei Tem que ir lá Mais longe Lá Nas duas avenidas Depois daqui Olha só Gente Essas coisinhas Que compramos Olha aí 98 reais Tudo muito caro É isso aí Ficamos por aqui Fique com Deus Até o próximo vídeo Obrigada aí Por nos acompanhar E até o mercado Tá bom Até o próximo vídeo Fico com Deus Tchau Beijos Tchau 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 Tchau